Ando devagar O que eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Descompõe a sua vida Descompõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das maçãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Cada um de nós O sabor das massas e das maçãs Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz